Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal E galera, nesse vídeo aqui, vocês veem aí embaixo, que é o meu grupo de divulgação de canais Se você tem apenas 50 inscritos, você pode conseguir lá uns 100 inscritos, uns 200 inscritos por aí Porque o grupo tá foda, galera Vão lá e entram no grupo, primeiro linkzão, ainda na descrição, primeiro link, primeiro link, primeiro link Primeiro link na descrição, vão lá e baixem ele galera, ou baixam, vão lá e entram no grupo aí do WhatsApp Vão lá galera, que o grupo tá foda galera, então vão lá, entram lá no grupo de divulgação de canais E se você já assistiu no canal, já se inscreve e deixa o seu like, que ajuda a gente bastante nessa tarefa, beleza? Então tamo junto, falou, fui e até o próximo vídeo Então galera, entra lá no grupo, eu sou o único administrador de lá Então falou, fui e se você quiser bater até um papo lá comigo, tamo junto, beleza? Então vamos lá pro grupo lá, todo mundo, todo mundo lá no meu canal, vamos lá pro grupo, beleza? Para, 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 divulgar seu canal, o seu canal com seus amigos, beleza? Falou, fui